Pensando aprender a andar de bairro, né? Tô saindo, tô acompanhando aqui, ó. É, a pessoa aqui ainda não sabe, mas será que é hoje que eu vou conseguir? Será que eu aprendi? Vamos ver. Vim pro parque aprender a andar de bairro. Mas primeiro eu quero dar uma olhadinha em umas aulas. A criançada tá sentando e ó, tá arrebentando, viu? A Rosi tá começando agora. Olha só, a Rosi a gente acabou de apresentar o momento das primeiras trebaladas. Qual é a sensação? É um misto muito grande, entre uma realização, um medo, uma insegurança. Um misto de todo mundo, né? A sensação é muito boa. A gente quer pedalar, dá aquela vantagem incrível, vai na loja, compra uma bike e sai por aí, né? Não é bem assim, porque se a gente for olhar aqui, a pódia trouxe vários tipos de bicicleta pra gente olhar. E realmente, pódia é uma diferente da outra. Só que serve cada uma. Bom, a bike, na hora de comprar, você tem que focar na experiência que você quer ter com a bicicleta. Essa bike que eu trouxe, ela é uma bike urbana, porque o pneu é mais fininho, aquela ali, eu vi que o pneu dela é mais grosso, né? Isso, essa bicicleta já é uma bicicleta que é a prática de ciclismo de montanha. Agora, dessa pra aquela outra, assim, olhando rapidamente, a gente não vê tanta diferença, mas tem. Não, tem bastante diferença. Essa é uma bike pra ciclismo de estrada. Você observa a audidão, é bastante diferente. Então, eu aviso que velocidade, a velocidade, a peça aqui, então, é a bike que falta na minha vida. É, desde que eu tenho crianças de 3 a 9 anos, é a bike própria pra começar a introdução de música de ciclismo também. O equipamento de segurança, o principal item de segurança, o primeiro da lista, o item de segurança, fora de ciclismo, é se tornar bíblico. Então, a cor que se escolhe pra teabalar, que é importante, é um item de segurança. É um item de segurança. Qual a experiência é a cor? Então, roupas claras e pra noite, sempre uma roupa perpetua. Agora, o capacete, ele não é um item obrigatório. Eu acho que é importantíssimo o uso do capacete. O óculos é um importante pra te proteger, principalmente, de alguma coisa que pode vir em sua vista. Por exemplo, grão de areia, um miniceto, uma passapete de uma floresta. Agora, é só subir na bike e sair por aí, certo? Perfeita. Vamos, 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 vamos. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco, vamos continuar tentando e aí nos próximos programas você vai saber aí. Será que eu consegui? Será que não? Era a mais que faltou na minha vida. Minha mãe disse que eu tive uma. Cai o aniversário da minha mãe hoje, um beijo pra ela. Mas eu não lembro, mãe, desculpa.